Vem! Já faz bastante tempo. Eu persegui a sua memória aos céus. É melhor que você ir aqui. Aqueles que podiam me matar estavam lá. Graças a Deus. E se os Vex tomaram sua luz de luta? Impossível. Eles usaram tudo o que tinham para criar a mente em Marte. Quando você as matou, eles foram problemas. Você quer que nós deixemos você? Você vai ficar ambos presos. Vocês já disseram. Basta abrir o portal da floresta. Eu vou dar a volta para mim em torno de vocês. Não, não, não. Eu vou dar a volta para mim em torno de vocês. Eu não sei. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL